Boa tarde, pessoal. Nós vamos estar resolvendo hoje a questão do exercício 5.3 do livro Ciborg. O exercício se trata de um tanque que possui um sensor de contaminante dentro dele, sendo que é um sistema de primeira ordem, como ele fala, e ele dá a nossa função de transferência do nosso tanque, que seria aquela saída, concentração da mistura, a entrada é uma concentração, e aqui, no caso, essa aqui é a nossa função de transferência, e aqui os outros dados que eles nos fornecem é que no regime permanente a nossa concentração inicial é de 5 partículas por milhão e que a nossa concentração da mistura no regime permanente é a mesma que essa concentração inicial. Essa aqui é a nossa equação de desvio, que a desvio é a variável menos ela no regime permanente e o dado do exercício, o exercício se fornece, no caso, é dizendo que o alarme toca se a mistura atingir acima de 7 partículas por milhão. Isso quer dizer que nós temos no estado inicial 5, assim que ele aumentar 2 ou mais partículas por milhão, o alarme vai soar. Então, aqui ele nos dá a equação, como a concentração acontece dentro do tanque, isso para o tempo T em segundos. Então, como a nossa função de transferência aqui é toda em Laplace, nosso primeiro item, digamos assim, é levar essa equação para o domínio de Laplace. Mas antes nós temos o que fazer, ela virar uma variável de desvio. Então, aqui a pergunta, qual é o intervalo de tempo até soar o alarme após exceder esse limite, limite de 2 ppm, no caso. Então, vamos lá. Primeiro passo, como eu falei, nós vamos levar essa equação da concentração no tempo T, vamos passar para a variável de desvio, que no caso vai ser a variável de desvio, vai ser a concentração menos ela no regime permanente. Então, a concentração é dada por essa equação, menos ela no regime permanente. Aqui é 5, tá? Botei 0,5, mas aqui é 5 mesmo. E, no caso, 5 vai cancelar com 5, a gente tem que a concentração de desvio vai ser 0,2 vezes T. Essa entrada, se a gente olhar na tabela, a gente consegue uma variável vezes o T, a gente sabe que é uma rampa, né? Então, em Laplace, passando para Laplace, a transformada fica 1 sobre S². Então, passando isso aqui pelo menos em Laplace, a gente tem a concentração no campo de Laplace igual a 0,2 sobre S². Ou seja, isso é uma entrada em rampa do nosso sistema de primeira ordem, como foi dado aqui. Então, lá na nossa equação de transferência, a gente substitui, agora a gente tem o valor da concentração no tempo de Laplace, que é essa aqui que foi encontrada, substituindo essa equação lá na nossa transferência, a gente chega na seguinte expressão. Aqui, como falado, é um sistema de primeira ordem, onde a gente já pode estar tirando alguns dados dessa nossa equação, né? Aqui a gente tem que o nosso K é igual a 1, o nosso τ tem o valor de 10, e aqui, no caso, a gente consegue ver que a nossa entrada é uma rampa de inclinação 0,2. Na seção ali do livro, que a gente tem a equação 521, lá do exemplo do Ciborgue, ele já dá aqui a equação, uma entrada em rampa em primeira ordem, ela vai ser do seguinte formato. Esse aqui é o formato genérico da equação. Aí, então, como eu falei anteriormente, aqui os valores que a gente encontrou, né? O valor de K, o valor de τ e o valor da amplitude, não é amplitude, desculpa, na inclinação dessa reta, dessa rampa, a gente substitui na equação geral, a gente chega na seguinte expressão, né? Agora, a gente tem, passando, nós convertemos a, fizemos a Laplace inversa aqui, né? No caso aqui, a equação já veio pronta. Agora, resolvendo essa equação, a gente tem o valor da concentração da mistura no tempo. Então, chegamos na nossa equação no tempo, né? Que é essa equação final. E aqui, para o alarme tocar, ele pede o tempo para esse alarme tocar. Então, a gente sabe que o alarme toca quando chega no 7 ppm, né? Quando a concentração chega no 7 partículas por milhões. Então, a gente já estava no 5, ele vai tocar assim que passar dos 2 ppm. Então, se a concentração aumentar o 2 aqui no final, né? Quando aqui for 2, vai ser o tempo que vai exceder esse... No caso, aqui está a equação, e a gente chega nos seguintes resultados. A gente tem dois resultados aqui, né? O que interessa para nós é o tempo positivo, o tempo real, que é 18,41 segundos. Então, aqui a gente tem que o tempo encontrado vai ser igual a 18,41. Então, a gente chegou nesse resultado de 18,41 segundos, utilizando o FRAN. E, porém, não é a resposta final do exercício. Porque aquela função de transferência, ele disse que é a partir dos 10 segundos, né? Então, a gente tem que... Aqui, a função vale a partir daqui, e o que excede essa parte do 18, né? No tempo total, 18,41. Então, no caso, o que excedeu foi essa parte aqui, essa diferença entre os dois. Que seria de aproximadamente, aqui, 8,41 segundos. Então, essa é a resposta final do nosso exercício. A partir de agora, a gente vai estar implementando esse exercício no NEXCOS, né? No CLAB, para analisar graficamente. Então, resolvendo o exercício NEXCOS, aqui eu já montei a planta para ficar mais prático. Mas, então, aqui a gente tem o sistema de primeira ordem, né? Que é o K igual a 1, sobre Tau S mais 1, ou Tau valendo 10 aqui. Aqui a gente tem uma entrada em rampa, que é aquela concentração de entrada, que é inclinação 0.2. E aqui nós temos parâmetros de saída do gráfico, né? Eixos XY, quantidade de simulação. E após resolver isso, nós vamos rodar o programa. E chegamos na seguinte expressão. A gente chega aqui nesse gráfico, então, que a gente pode analisar as duas curvas. A partir do momento que ela bate nas duas partículas por milhões, encosta no 2, o exercício fala para nós que a partir desse tempo, 10 segundos, né? Que é a minha análise. Então, a partir daqui que chegou, a gente quer saber o tempo de exceder esse limite, né? Então, o tempo seria mais ou menos aqui, que seria onde ia bater a concentração 2. E o nosso tempo, batendo junto com o nosso resultado obtido anteriormente, ficou ali em torno dos 18,40. Então, aqui a gente está confirmando o nosso resultado. E era isso o exercício de hoje, então. O exercício de um sistema de primeira ordem com uma entrada em rampa. E até a próxima. Valeu!